Calculados. Novas. Ai velho, olha só o que eu te digo em português. Não dá. Vem ver um streamer sendo boostado por um smurf. Vamos tiltar o cara um pouquinho. Estou sendo boostado por um smurf, Kema. Estou sendo boostado por um smurf, cara. Olha lá, que feio o streamer. O cara vem falar que você tá me boostando, eu. Vem pra live, amigo. Tamo junto. Pra lá, próximo aqui. Só pra lembrar que streamer não é sinônimo de proplayer. E é isso. Fiquem com o vídeo. Ô mano, você vai me boostar de novo? Demorou, véi. Ó. Eu sou ladrão. Eu juro pra você que eu tentei desviar, véi. Ah, você entra. Mano, peraí, peraí, peraí. Tô aqui, tô aqui. Do outro lado. Hum, não dá. Ô, era pra ser só um passo, tá ligado? Eu não tô vendo esse passo, hein. Vê se f***, véi. É sua. Meu Deus, Kema. Ah, meu Deus. Meu Deus, Kema. É possível, véi. Porra é essa, mano. O que tá acontecendo, né? Uma fase é f***, véi. Novas. Carai, cê viu? Eu vi. Vai, novas. Nossa, vai lá. Ih. Vai nela. Mais um. Nossa, desculpa. Outro atrás. Mais um. Hum, mandei ela muito reto pra parede. Ah, não. Ai, quase que eu subi o cara de novo, velho. Nossa. Isso é muito engraçado. Nossa. Entrou, não? Ai, não acredito que essa bola não entrou, mano. Ah, véi. Esse pico foi cirúrgico. Você achou? Eu também. Nossa. Olha o sininho. Olha o sininho do cara, velho. Esse é o iShow, mano. Esse aí é o pai do iShow. Meu Deus do céu. Bora. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ô, bosta. Ih. Ô, tô do outro lado. Vem. Vamos fazer um freestylezão, ó. Então vai lá pro seu gol. Seu gol solo. Tá vendo? É por isso que... Ah. Nada não. Pode deixar. Ai, ai. Tá vendo? Eu segurei o cara lá dentro do gol, velho. Se não fosse eu, você não tinha feito. É verdade. GG, galera. Streamer gets carried. A galera acha que, tipo assim, você ser streamer é obrigação e ser um cara bom no jogo, tá ligado? Tipo assim, se eu fosse streamer full time de Rocket League, era uma coisa a se pensar. Agora... Pô, jogo Minecraft, mano. Jogo... Jogo... Tá ligado? Esses negócios. Jogo Minecraft, jogo Free Fire, velho. Que streamer que joga Rocket League e Free Fire ao mesmo tempo, mano. Pois é. Ai, que golzinho gostoso esse que eu fiz aqui, mano. Ai. Mano, manda um All yours aí, tô com tanta saudade. Peraí, peraí. Não, véi. Ô, eu não sei nem qual que é o All yours. Aí. All yours, all yours. Tomas. Nossa, só vai. Calculated. Mano, pode ser por causa do... 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 Os cara cheetah, mano. Tipo assim, você não pode ser streamer. Cargo. Boa, é muito grata. Tipo assim, você já percebeu que todo cara que joga Rocket League... E... Tipo assim, no server... A América do Sul, tá ligado? Falando em inglês. Cargo. Eu... Foda. Se fosse em espanhol, né mano? Tava de boa, mas... É. You got faked. Eu não sei se ele... É burro? Certinho Olha lá, olha lá Não acredito Aí Ah não, mano Tô muito triste É só Ai Ó, vamos começar de novo Devagarzinho, na calma O cara veio nela Igual um doido, tá ligado? Tipo, eu preciso ir nessa Oh, vem, vem, rápido Ai, ai É só, tô sem bucho Vai Eu vou Nossa, mano Você não vai te buscar Pra te alunir o neite Fiquei sem bucho Mano, eu errei Eu errei o Ralf e Felipe, mano A nova do Dery? Novas Do bendito, do bendito Novas Vai, filhão Coberto de ouro, eu sou chique Veja, é quatro horas Vamos começar a live Começar a live agora Vai, filhão